Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema, eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós vamos estar voltando com o cargo-chefe, que dá nome ao canal, né? Que é o estudo sobre a biografia dos grandes estadistas do Império, ou seja, aqueles que integraram o Partido Conservador, Os Saquaremas. E hoje a gente vai estar trabalhando com este livro aqui, que é o Visconde de Taboraí, A Luneta do Império, que é a biografia, não tem muitas biografias sobre o Rodrigues Torres, só para deixar claro, já estou passando aqui no início, porque, sinceramente, é quase que só essa biografia que a gente tem dele. Ela é um tanto quanto, não diria romanceada, mas dá uma degustada na vida dele, porque o autor é parente do Visconde de Taboraí, ele casou com uma descendente do Visconde, resolveu escrever a biografia. Então, eu entendo que tenha um certo grau de apreciação da vida do Visconde, vamos colocar assim, mas ela é muito boa, recheada de fontes, trabalhou em sua maior parte com fontes primárias, ele traz bastantes passagens de anais do Senado, o que vocês sabem que é a parte legal dessas televisões, que é ver o pau quebrando no Império, com aquela sua maneira toda aristocrática, mas era o pau quebrando de sempre, era casos de família versão século XIX. Então, eu quero trazer os principais elementos da vida de Taboraí, as principais controvérsias, polêmicas e os grandes feitos que o dão o título de Visconde e também, pelo menos na minha parte, o título de grande estadista brasileiro e eu acho que é uma unanimidade a sua contribuição para a nossa história quanto nação. Então, sem mais delongas, o Visconde, ele nasceu em 1802, nasceu na própria vila de Taboraí, que é um município do Rio de Janeiro, e ali é interessante que vai ser berço, não necessariamente Taboraí, mas as fazendas da Baixada Fluminense vão ser o berçário de muitos estadistas do Império. Já comentei isso em algumas outras lives, mas você consegue ver a concentração, principalmente ali até a metade do século XIX, de grandes figuras políticas vindas de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, por conta de ciclos na história política do país recente. Por exemplo, o Rio de Janeiro, no século XVIII, havia sido o epicentro econômico do país e, por sua vez, quer dizer, Minas Gerais foi o epicentro econômico do país no século XVIII devido ao ciclo do ouro e o Rio de Janeiro havia ganhado o status de capital do Brasil, com a vinda da família real portuguesa e, desde então, se desenvolveu muito rápido, passou por um processo de modernização acelerada. E, lógico, a gente também pode observar outras regiões de prestígio no Nordeste Brasileiro, ainda como resquícios do período colonial. Pois bem, o que interessa para a nossa revisão de hoje é que o nosso Rodrigues Torres cursou o seu ensino primário em um colégio da freguesia ali. É descrito que foi em um colégio próximo ao Porto das Caixas. Então, ele viveu em um ambiente longe das capitais, ele não estava na capital, Rio de Janeiro. Ele estava em um centro propriamente agrário, era uma região repleta de fazendas e o colégio mais próximo ficava no Porto das Caixas. E ali também se tinha um seminário, que era o Seminário São José, também próximo a esse porto, a qual ele cursou o seu ensino ginasial, que era anexo a esse seminário. E ele particularmente não tem grandes agitações, ele parecia ser um aluno modelar, não tem nenhum grande efeito, vamos dizer assim, nenhuma polêmica nem nada do gênero na sua vida escolar. Com 19 anos, ele vai partir para Portugal, ele vai para a Universidade de Coimbra cursar o curso de Matemática. Isso é bastante interessante, porque ele é um dos poucos estadistas do Império que não se formou em Direito, né? E vale lembrar que, como ele nasceu no começo do século XIX, os déficits educacionais oriundos, ainda lá das políticas pombalinas, eram muito presentes. Então, tanto em Portugal a educação ainda estava precarizada, como no Brasil nem se fale. Então, você vai ver que, geralmente, os estadistas ali do Segundo Reinado para frente vão cursar Direito no Largo de São Francisco, vão ter educação no Brasil mesmo. Essa época ainda é uma transição, literalmente uma transição, né? Do período, vamos dizer assim, colonial pombalino para o Brasil independente. Então, a maior parte dos estadistas que vão fundar o Império Brasileiro vão ser formados na Universidade de Coimbra. Só que, em sua maioria, em cânones, né? Como a gente viu em outras biografias. A grande questão é que ele vai se formar, vai se bacharelar em matemática em 1825, ou seja, ele esteve fora de 1821 até 1825, que é o período onde se faz a independência do Brasil, né? Passa por gigantescas mudanças. Então, ele sai de um Brasil reino e volta no Brasil império. Então, é dito também que, na sua formação acadêmica, ele fez cursos de formação, vamos dizer assim, uma pós-graduação, assim, estudos abertos na França também. Então, a gente não tem muita documentação sobre o que exatamente ele foi fazer na França. Só tem o apêndice de que ele estudou tanto em Portugal quanto na França, mas ele se formou pela Universidade de Coimbra. Ele chega ao Brasil em 1925 e, em 1926, ele consegue um emprego na Academia Militar. Ele vai dar aulas de matemática, né? Os professores eram chamados de lentes da academia. Ali, ele vai continuar como professor até 1833. Inclusive, vocês vão ver que muita coisa acontece nesse meio do caminho aí, de 1926 a 1933 na vida do Rodrigues Torres. O que acontece é que ali ele vai começar a ter um... Vai começar a tapar da vida nacional, inclusive a vida política. Porque, em 1829, ele vai passar a escrever para o jornal O Independente. E ali ele também vai ter contato com uma figura política bastante importante do começo do século, que é Evaristo da Veiga. Evaristo da Veiga, ele vai ter uma persona, vamos assim, mais moderada, mas, ainda assim, com fortes teores liberais. E ele vai ser o cara que vai escrever o hino da Independência, o hino do Império. O Japodeis da Pátria Livre. Então, ele que escreveu a letra. Então, ele era um homem extremamente letrado. O pai dele era um comerciante bibliotecário. E ele vai ter como herança a biblioteca do pai dele. Então, ali na biblioteca do Evaristo da Veiga, não só o Rodrigues Torres vai sofrer uma influência política de seu pensamento, como também vai organizar, literalmente, núcleos de estudos na biblioteca do Evaristo da Veiga. Vale ressaltar também que na academia militar não era exatamente como é hoje. O ensino era bastante desordenado e ele dava aula principalmente para figuras que integravam a Marinha. E não necessariamente o Exército, porque o Exército meio que não existia, como a gente entende hoje. A função de Exército era mais realizada pelas polícias provinciais, polícias da corte e tudo mais. Era um negócio bem bagunçado o Exército Brasileiro naquela época. Até porque, como eu disse, não existia a nomenclatura Exército, provavelmente. Mas a grande questão é que ali ele vai ter contato, eu digo ali na academia, ele vai dar aulas para um guarda-marinha em formação, que era Teófilo Ottoni. Para quem tem alguma familiaridade com a história do Império, sabe que esse foi um liberal radical que inclusive se lançou a Revolta Armada. Tem o seu teor republicano também. Então era um cara, assim, considerando que Itaboraí é reconhecido por ser um expoente do conservadorismo brasileiro, chega a ser engraçado essa dualidade que o seu pupilo foi um liberal radical extremado. A grande questão é que ele não foi só um aluno da escola militar do Rodrigues Torres. Teófilo Ottoni, ele começou a frequentar esses núcleos de estudos na Biblioteca do Evaristo, a qual as aulas eram regidas pelo Rodrigues Torres. Eles ficam bem próximos a ponto da própria academia resolver apartar os dois, transferir o Teófilo Ottoni devido aos laços políticos entre os dois. Eles sabiam que eles estavam tendo uma relação de mestre e pupilo falando sobre questões políticas periculosas, vamos colocar assim. Pelo que eu pude encontrar, grande parte dos materiais gestados por eles nessas revisões, nesses encontros, eram relativos aos acontecimentos nos Estados Unidos. Então, eles estudavam a história dos pais fundadores, os princípios econômicos, o processo histórico. Então, a princípio, se vê uma influência bastante liberal no Rodrigues Torres, mas não no sentido romântico. Aparentemente, pelo que a gente consegue denotar na sua biografia, ele sempre foi muito conciso, muito centrado e muito pouco afeito a romantismos. Completamente o contrário do Teófilo Ottoni, que via as aulas dele e ficava maravilhado com aqueles papos panfletários. Enquanto o Rodrigues Torres analisava mais por um caráter de experiência histórica e uma referência nas Américas, o Teófilo Ottoni tinha uma visão mais idealista. Inclusive, é isso que vai separar os dois bastante. O Teófilo Ottoni, por conta dessas, vamos dizer assim, esses espinhos que ocorreram ali pela gestão da academia militar, que resolveram separar os dois, ele meio que ficou desiludido com a carreira de guarda-marinha e em 1830 Ottoni vai voltar para Minas Gerais, que é o seu estado de origem, vai largar a mão da profissão de guarda-marinha e vai tentar iniciar na vida política, tanto que ele vai abrir jornais lá de caráter liberal radical. Então, esse vai ser meio que um momento de cisão, quando eles se separam, o Rodrigues Torres vai caminhar cada vez mais para um conservadorismo, para uma postura mais moderada, enquanto o Teófilo Ottoni vai ser cada vez mais radical no seu liberalismo. O que vale apontar aqui é que nesse período de formação do Teófilo Ottoni e de professor do Itaboraí, que o Brasil estava pegando fogo. A gente está falando do primeiro reinado, onde são uma porrada de liberal radical querendo trucidar o primeiro reinado a todo custo. tanto é que eles vão conseguir em 1831, que é quando Dom Pedro I abdica. E é aí que a gente vai ter uma nova divisão da política no país. Os apoiadores de Dom Pedro, pelo menos no final do seu primeiro reinado, eram os Andradas. E eles, historicamente, tem quem os chame de absolutistas ou despotas esclarecidos. Eles criavam aquele misto mais ou menos de iluminismo, mas com um governo central forte. É bem difícil definir o que eram os caramurus, como essa ala capitaneada por Bonifácio era reconhecida, que dava apoio ao primeiro reinado. E depois, quando Pedro abdicou, eles defendiam o retorno do imperador. De outro lado, nós temos os liberais moderados, que estavam bastante bebidos de literatura inglesa e americana. então era aquele conservadorismo anglófono, então eles defendiam princípios de reformas, uma federalização do país, só que com cuidado, gradualmente, enquanto do outro lado se tinha a terceira posição aqui, que eram os liberais radicais, que eram conhecidos como jacobinos. Eles queriam uma reforma violenta das instituições e não acreditavam em gradualismo. Então, meio que ficava nessas três tintas, os liberais moderados no meio, em uma ponta, Caramurus, tidos como reacionários, e na outra ponta, os liberais radicais, tidos como jacobinos, obviamente, radicais. Então, a política no país estava totalmente, vamos assim, destruída, nada estava andando, o primeiro reinado foi um fiasco nesse seu término, por conta dessas intrigas políticas, e é aí que a gente vai ver com a abdicação do Dom Pedro I, o período regencial se iniciando, vai ter uma regência provisória, que não cabe aqui a análise nesta revisão aqui, mas o que interessa para nós agora é a regência trina eleita, não mais a provisória. Basicamente, ela foi composta por liberais moderados, então, eles estavam ali no meio, era o centrão da época, eles foram, a regência trina permanente foi estabelecida em 1831, e entre os apoiadores da regência trina, estava o Evaristo da Veiga, que tinha relações muito próximas com os liberais moderados, como Antônio Feijó, que vai ser posteriormente um dos cabeças do partido liberal moderado, vai ser a principal de figura. Nesta época, em 1831, a gente vai ter Bernardo Pereira Vasconcelos, sendo um liberal moderado, que inclusive, a gente já fez revisão sobre a vida de Bernardo também, que ele chegou a apoiar os projetos federalistas, se arrependeu e tudo mais, a gente vai chegar lá. A grande questão é, o Feijó tinha, vamos assim, diálogo aberto com o governo estabelecido, que era majoritariamente composto por políticos da sua ala, vamos colocar assim, e é interessante, porque vendo a experiência de Rodrigues Torres lesionando na academia militar, o Evaristo, ele é quem faz uma ponte com o Feijó que consegue indicar Rodrigues Torres a pasta da marinha, ou seja, ele era só um professor, uma lente da academia e ele conseguiu alçar, assim, sem experiência política, só escrevendo artigos em jornais e tudo mais, a pasta da marinha e ele era o mais novo entre todos aqui, entre todos ali, ele não tinha nem 30 anos ainda, então, parecia um perdido, vamos assim, na composição ministerial, mas ele faz um bom trabalho e a marinha estava completamente precarizada, principalmente porque quando a gente analisa o primeiro reinado, a gente viu que houve um interesse por parte dos liberais radicais que queriam assumir o poder precarizar as condições militares no primeiro reinado para desgastar o governo, então, basicamente, a marinha estava abandonada e o caráter de personalidade de Itaboraí, ele era muito minucioso e, então, aparentemente, ele devia ser alguém meio chato de trabalhar porque ele era muito técnico, muito sistemático, então, ele pega para trabalhar, de fato, na pasta e isso fez muito bem para a marinha do Brasil porque as coisas começam a se reorganizar, ele começa a ver a logística de abastecimento, troca de peças, começa a rever toda a política interna do regimento da marinha porque ele via que existia um esquema de compadril muito forte que vai, vamos ser sinceros aqui, vai perpassar o século XIX inteiro, mas ele tenta fazer algumas reformas no sentido de inspirar a disciplina e a hierarquia que eram coisas que ele via como os principais perigos na marinha brasileira, fato é é que ele vai se manter no cargo até 1834, que é quando as coisas começam a fritar vamos dizer assim que vai ser o ano do ato adicional a qual vai ser um projeto de federalização do império mas também vai ter eleição a deputado federal e ele como já inseriu na vida política como um ministro ele decidiu concorrer a deputado federal pela sua província que era o Rio de Janeiro interessante aqui nesse ano também o Rio de Janeiro o que que acontece ele era uma província meio diferente porque ele não era exatamente uma província ele era a capital do império a província entendeu então não existia um presidente do Rio de Janeiro que era o governador à época né porque ela era gerida pelo próprio executivo no primeiro reinado quem era o chefe do executivo no primeiro reinado era Dom Pedro I era o imperador então durante o período regencial se fez uma separação da capital do império a cidade do Rio de Janeiro para com a província do Rio de Janeiro então foi nesse contexto que veio o convite para Rodrigues Torres ex-ministro né a ser o primeiro governador da província do Rio de Janeiro agora estaria separada a administração do império da capital da do da província do estado do Rio de Janeiro então ele vai ser o primeiro governador do Rio ele consegue manter relações se foca é típico da sua administração dos seus trabalhos ele tenta ser bastante frio imparcial e metódico então ele geralmente apesar de não ser muito bem quisto assim como pessoa porque ele parecia ser uma pessoa muito vamos dizer assim ele não era carismático mas ele era conciso aos fatos entendeu então ele não tinha uma oratória empolgante não era alguém sei lá carismático nada do tipo mas ele era alguém metódico ele sabia trabalhar então apesar dele não ser quase assim extremamente bem quisto quando está ocupando os cargos todo mundo reconhece a sua competência posteriormente é interessante que ali ele vai aprofundar laços de amizades com Paulino José Soares lembrando que tem uma história engraçada com o Paulino José Paulino José Soares ele vai ser um grande diplomata brasileiro vai ser um dos cabeças do Partido Conservador do Império e ele vai ser o Visconde do Uruguai enquanto Rodrigues Torres que é a nossa biografia do dia é o Visconde de Itaboraí os dois vão integrar o que a gente chama de Triunvirato Saquarema que é um grupo foi um trio Elcebe de Queiroz Paulino José e Rodrigues Torres que foram muito influentes no período de formação do Partido Conservador então eles vão ser tipo os cabeças do partido a galera com maior competência e aqui que os dois que vão compor o Triunvirato começam a se entrosar mais e é engraçado porque o Paulino José o Visconde do Uruguai vai se casar com a irmã da esposa do Visconde de Itaboraí ou seja então os dois vão ser concunhados eles vão e por consequente o filho de cada um vai ser sobrinho então o filho do Paulino José vai ser sobrinho de Itaboraí consequentemente vice-versa vocês entenderam né o negócio é meio complicado mas é engraçado porque Paulino José também vai se fixar no Rio de Janeiro e é por isso que vai vir o nome Saquarema nas fazendas do atual município de Saquarema não sei se é município ou distrito desculpa se eu estiver errado mas lá onde se tinha as fazendas dos principais membros do Partido Conservador e as famílias do Paulino José Soares e do Rodrigues Torres vão estar lá inclusive eles vão criar tipo uma assim um clã político muito foda e é por isso que o Partido Conservador tem esse nome Saquarema ou Saquaremas porque uma nata do partido surgiu daquele município era um era por sua vez o feudo eleitoral deles então era uma região que era vamos dizer assim a parideira de conservadores e por isso que eles levam esse nome então é legal ver que além dessas relações pessoais entre eles eles montaram literalmente pseudo-clãs nesse caso do Visconde de Uruguai com o Visconde de Itaboraí eu acho essa relação bastante interessante ele vai o Rodrigues Torres ele vai continuar na presidência da província do Rio de Janeiro até 36 que vai ser quando as coisas começam a mudar em nível federal da União enfim não existem esses termos mas enfim o Brasil vai começar por passar por convulsões bastante delicadas porque o ato adicional que era um proto-federalismo lá de 34 vai causar eu já fiz revisões históricas aqui no canal eu não posso entrar em explicações muito profundas porque foi um movimento muito complexo porque que acontece quando você criou instâncias estaduais provinciais e esvaziou o poder central no Brasil você deu muito poder para oligarquias locais e eles começaram a se aliar com os partidos da capital do império para criar possessões suas eles estavam se acastelando no poder provincialmente sabotando eleições fazendo o que queria da justiça então o ato adicional foi uma bomba e esses poderes geralmente tirou o compasso político das províncias então geralmente uma família que competia com outra só que quando se deu o ato adicional uma família conseguiu tomar todo o poder para si em um município e arrancar a sua rival completamente da administração o que fez com que as famílias derrotadas vamos colocar assim recorressem a revolta armada já que não tinham mais meios institucionais para recorrer ao poder então essa quebra de descompasso político lançou o Brasil a revoluções e aí a gente vai ver um monte de insurreições de caráter separatista de caráter anti-governo central de caráter de dar mais poder ainda para as províncias foi um caos generalizado para vocês terem noção o sistema eleitoral foi totalmente corrompido a justiça foi estadualizada ou seja cada estado começava a criar suas próprias leis as polícias foram federalizadas ou seja não tinha mais um exército nacional cada estado tinha sua província a sua polícia foi um caos e o estado central ficou amarrado porque não sabia como responder isso porque não tinha mais meios amparados nas leis nas instituições para responder esses levantes a grande questão é em 36 começa a ser gestado o partido regressista que vai vir a ser o partido conservador você lembra que eu disse que tinham três forças os caramurus reacionários os liberais moderados centro e os liberais radicais jacobinos no outro extremo quando a gente começa a chegar nos idos de 36 vários membros do partido liberal moderado começam a se arrepender das suas ações de caráter liberal de descentralização administrativa justamente pelo caos que foi instaurado o principal deles foi o o Bernardo Pereira de Vasconcelos que vai fazer um discurso na tribuna ele que foi relator do ato adicional que causou todo esse esse embrólio ele vai na tribuna falar me arrependi disso que eu fiz eu fui liberal hoje eu não sou mais eu sou regressista a gente tem que regredir ao status institucional anterior ou o país vai a falência vai se esfacelar então a partir disso ex-liberais moderados começam a entrar em um diálogo com reacionários caramorosos e afins e formar uma frente ampla para contrapor o avanço liberal radical que eram os defensores desse modelo federativo mais abrupto e tudo mais então assim a experiência o gosto amargo na boca de ter feito cagada meio que deu moderação a toda uma geração de estadistas então isso foi bastante fundamental às vezes a gente só aprende errando e isso foi reconhecer posteriormente vai ser identificado como um momento na nossa história chamado regresso porque o que acontece no ano seguinte em 37 os conservadores os regressistas da época eles vão conseguir maioria no parlamento eles vão conseguir ser uma oposição implacável a ponto do Antônio Feijó vendo o fracasso em derrotar Farrapos Balaios a Sabinada então assim tinha muitas revoltas ao mesmo tempo ele não conseguia mais governar porque o país estava com uma assim um governo muito radicalizado e uma oposição igualmente radicalizada para voltar atrás com as prerrogativas o que acontece é que ele abdica Antônio Feijó que a essa altura era o regente uno do império e isso precipita a ascensão de Pedro de Araújo Lima inclusive a gente já tem vídeo aqui no canal falando da biografia dele dando mais detalhes sobre esse momento histórico entrando em nuances de como cada coisinha foi se ajustando como cada grupo foi se posicionando então o Rodrigues Torres foi convidado por Araújo Lima o regente a voltar a pasta da marinha e assim ele faz fica até 1840 e ele consegue na sua gestão voltar a dar seguimento às suas políticas de modernização da marinha que possibilitam o auxílio no enfrentamento das revoltas imagina você compor o governo que está enfrentando sabe nada balais farrapos um monte de revolta ao mesmo tempo eu imagino e ao mesmo tempo tendo uma oposição que era muito radicalizada não queria nem saber na pacificação do país então devia ter sido um um período bastante conturbado mas Pedro de Araújo Lima vai conseguir pacificar o país e vai ter vai ser um sucesso em comparação com o seu antecessor o Feijó a regência de Araújo Lima vai ser muito boa e aí vem os liberais vendo que não conseguiriam desgastar o governo através da política para derrubá-lo e voltar ao poder eles recorrem a uma conspiração palaciana então eles tem seus cupinchas na corte e começam a ventilar na cabeça do imperador D. Pedro II que na época tinha 14 anos que o povo queria a maioridade e aí eles começam a fazer manifestos agitações abaixo-sinados eles começam a manobrar a população e o imperador a querer a maioridade do imperador porque aí você conseguia tirar o Pedro de Araújo Lima da regência o imperador passava a governar só que quem teria feito toda essa articulação teria sido os liberais e aí vamos dizer assim que o imperador estaria com uma dívida política com os liberais e seria de bom tom então ele convidá-los a compor os ministérios sacou? o golpe aí não é que eles estavam interessados de fato no princípio monárquico eles viram na maioridade uma forma de você derrubar o opositor político o que é engraçado porque a maior parte dos liberais radicais era quase que confessionalmente republicana mas quando precisou usar o conservador para alguns fins o imperador para alguns fins eles não pensaram duas vezes e meio que eles conseguem tanto é que Araújo Lima vai ser deposto vai sair do cargo Araújo Lima tem uma saída bastante honrosa ele começa a cooperar com a maioridade quando vê que vai ser um caminho sem volta não vale a pena entrar em tantos detalhes porque isso a gente comenta bastante na biografia do Araújo Lima mas o ponto interessante é que mesmo com a coroação do imperador e liberais são sim chamados é chamado gabinete da maioridade os conspiradores foram chamados a compor ministério mas é um fiasco não dura muito tempo esse gabinete não dura nenhum ano e é chamado um segundo gabinete mais misto com liberais e conservadores mas no poder legislativo os conservadores estavam ocupando mais espaços e eles eram mais efetivos ao utilizar de uma maneira mais eficiente o regimento interno das casas do sedado da câmara e eles conseguem fazer passar a frente mesmo não sendo mais governo eles conseguem na câmara passar a revisão do código de processo civil vocês lembram que eu falei que a justiça tinha sido federalizada cada província estava podendo fazer suas leis a polícia não estava unificada o código a revisão do código de processos serviria a esse fim de recentralização da máquina pública isso aí é assim os liberais não queriam de jeito nenhum deixar passar porque seria uma humilhação mesmo eles voltando ao governo a série de reformas conservadoras continuaria operando aquém do governo é um símbolo de fraqueza política muito grande e acontece que os conservadores conseguem avançar e aí começa uma polarização muito inflamada a ponto de que em dezembro de 1841 o imperador Dom Pedro II ele dissolve a Câmara dos Deputados devido a inoperância dela graças a essa essa polarização e aí os liberais eles começam a se irmanar assim descontentes com o avanço conservador só que é interessante a gente analisar a composição desses liberais de 1842 valendo o jabá aqui essas revoluções liberais em 1842 a gente tem um vídeo aqui no canal que também ficou bem legal é mais curtinho mais sucinto mais objetivo mostrando as batalhas porque foi uma guerra civil mesmo então vale a pena você conferir lá pra ter mais detalhes mas é interessante analisar que nas frentes você tinha um Andrá um Andrada Martim Afonso se compadeceu das insurreições liberais de 42 os Andradas que eram tidos como reacionários até menos de 10 anos atrás você vai ter Teófilo Ottoni aquele que era o pupilo de Itaboraí ele vai engrossar as fileiras dos liberais em Minas Gerais ele vai ser um dos últimos combatentes a se render e você vai ter o Diogo Feijó que na época do período regencial era tido como centro moderado ele não se identificava como radical mas quando o partido do regresso assumiu as posições públicas se mostrou extremamente eficiente e mostrou trabalho político vamos dizer assim fez surgir muitos ressentimentos o protagonismo conservador fez com que aquelas várias correntes políticas diversas anteriores acabassem se vamos dizer assim se encontrando de uma maneira meio enciumada pela perca de prestígio e posições e afins e é por isso que esse movimento liberal essa insurreição de 42 ela é tão mista chega até ser engraçado ver os nomes que compõem ela e vale lembrar que Caxias é um nome que se destaca a batalha de Santa Luzia talvez seja a maior batalha dessa insurreição que é quando os conservadores em campo de batalha vencem os liberais só que a vamos dizer a tônica dessa guerra fica como o centralismo vencendo definitivamente o federalismo no Brasil era ponto virado na história essa questão de se o Brasil seria uma federação ou um estado central o centralismo venceu e provou a sua superioridade histórica o que acontece é que em 43 em 1843 passada as agitações dessa convulsão política que aconteceu no império que chegou às vias de fato o imperador ele começa a ficar preocupado com essas ao nível que essas competições políticas chegam essa polarização então ele pega um nome que é um conservador muito próximo do Rodrigues Torres mas ele tende a ter um temperamento mais calmo e ele sabia sentir o clima político eu me refiro aqui ao Norio Hermeto Carneiro Leão o Marquês do Paraná que inclusive a gente também fez mais de uma revisão sobre a vida dele aqui no canal vale muito a pena você ver a história desse estadista que explica muito do Império Brasileiro também o Honório ele vai ser chamado para organizar o gabinete de 1843 o que acontece até então não existiu parlamentarismo ainda o parlamentarismo vai ser instituído em 1847 então meio que o imperador chamava um cara para organizar as pastas para ele não ter que selecionar diretamente entendeu para não ficar um negócio muito politizado e até por isso que o parlamentarismo vai surgir porque não tem nada a ver com o parlamentarismo britânico espanhol de hoje em dia era muito mais uma delegação do imperador se você começar a analisar os percalços ali de 1847 para frente o que não entra em questão agora mas nisso pela última vez Sodrigues Torres vai voltar a pasta da marinha então ele vai compor o gabinete de 1843 e vai ser um gabinete mais apaziguado menos extremado ele vai deixar o gabinete no ano seguinte em 44 porque vai o Antônio Feijó sim o rebelde recebeu anistia enfim política do império o Antônio Feijó depois da insurreição de 42 ele voltou ao senado ele era senador e o senado nessa época era cargo vitalício quando só abria vagas ao senado quando o senador morria com a morte de Antônio Feijó o Rodrigues Torres foi indicado a lista para ser selecionado pelo imperador quem poderia ocupar aquela vaga e em 44 ele foi selecionado pelo imperador ao senado ele deixa a pasta da marinha e vira senador ocupando a cadeira do Antônio Feijó que faleceu então ele vai voltar basicamente todos os seus esforços políticos no ato legislativo ele vai ser um senador só que como eu disse ele não é muito faraônico não tem aquela oratória incrível mas ele era bastante metódico e para isso ele vai se você pega lá as vezes que ele subiu na tribuna essas coisas você vai ver que ele vamos assim direcionou a sua atividade parlamentar voltado às questões econômicas então ele vai falar muito sobre a inflação sobre como você controlar a moeda como resgatar enfim vai ser vários temas diversos ali eu não sei muito de economias nesse sentido muito específico tem uma parte gigante do livro ali que ele fica explicando as discussões dos anais do senado não dá para entender muito bem então não vou nem me arriscar aqui a explicar as discussões que ele tinha mas você observa a maior parte das vezes que ele subiu à tribuna era para falar sobre como combater a inflação e conseguir atrair capitais para o Brasil o que acontece ele vai ficar quatro anos ativamente agindo como senador lembrando que ele não tinha só quatro anos o senado era vitalício então ele fica no senado o resto da vida dele agora a grande questão é que em 48 ou seja em 47 se institui o parlamentarismo os primeiros presidentes do conselho de ministros que eram primeiro ministro vamos colocar assim eles foram os três primeiros liberais e eles foram assim gabinetes relâmpagos caiu um atrás do outro coisa de três a cinco meses caia e não dava certo isso porque eram liberais a sua maior parte e o imperador resolveu apostar na experiência na tradição e ele convidou Araújo Lima sim o antigo regente lá de 37 ele volta agora como primeiro ministro presidente do conselho de ministros e ele vai ficar um ano e pouquinho no cargo porque por ele ser um chefe do partido conservador insuflava muito a polarização um conservador tão emblemático ele sim era um homem de carisma de discurso de porradaria no parlamento quem viu a biografia do Marqueso Paraná sabe como ele era ácido nas suas discussões a grande questão é que o imperador acreditou que seria uma boa colocar ele ali porque ele era foi regente era um político experiente e tudo mais de fato foi bem melhor do que os liberais ficou mais de um ano no cargo e ele ele compondo o ministério sendo o primeiro ministro ele convida Rodrigues Torres senador agora a entrar assumir a pasta da fazenda e é aí que o o Visconde ele brilha no seu apogeu de fato porque apesar do gabinete Araújo Lima durar apenas um ano e pouquinho vai ser sucedido pelo gabinete Monte Alegre e o Monte Alegre ele vai ser mais ou menos a mesma coisa que o Pedro de Araújo Lima só que como Araújo Lima tinha uma imagem muito polêmica o imperador percebeu que só trocar por um cara menos polêmico seria bom então o Monte Alegre ele vai manter quase todos os ministros do governo Araújo Lima só vai mudar o presidente do conselho mesmo e aí ele consegue após igual as coisas fica mais de dois anos no cargo e o Itaboraí ele continua na pasta da fazenda e depois com o fim do governo Monte Alegre em 1852 ele próprio o Rodrigues Torres vai ser convidado a compor um gabinete fato interessante o gabinete vai durar um ano e meio mais ou menos de 52 a 53 e ele vai ser tanto o presidente do conselho de ministros como também o ministro da fazenda no seu próprio ministério ele vai ser o ministro da fazenda então a gente pode dizer que ele ficou de 1848 até 1853 como ministro da fazenda um dos mais longevos do império e lógico eu digo que esse aqui é o apogeu tem até uns shorts aqui no canal que eu fiz a luneta do império em referência a biografia aqui porque é nesse período em que começam a surgir surtos de modernização modernização do país então você pega aí a iluminação a gás é uma iniciativa do Visconde o fortalecimento da moeda que desde o primeiro reinado era extremamente flutuante encontra lastros fixos sobre a administração do Rodrigues Torres você vai ter o combate a inflação a criação do Banco do Brasil que funcionava como uma caixa econômica para os populares não existia a caixa econômica federal ainda por motivos óbvios ele vai trazer uma modernização da marinha que vai ser fundamental para as guerras que estão por vir a gente vai assistir a Guerra do Prata vai depois a Guerra do Paraguai ele vai ser vamos dizer assim quase um protomeige brasileiro porque vai vir aí as vias de ferro as ferrovias também sob a sua gestão então o Brasil vai experimentar uma estabilidade econômica que é coisa que muito monarquista gosta de falar não o império era muito estável não sei o que então era estável graças a um serviço de homens específicos estadistas de mão cheia que criaram essa estabilidade destacado Rodrigues Torres vai ser um grande momento de modernização do país de fato ali em termos de tecnologia a gente vai estar finalmente deixando de ter aquela cara que estava meio que estagnada desde o período de reino desde a vinda da família real a gente pode dizer assim que eles tinham o Brasil colônia depois uma modernização com o Dom João VI e depois só vai ter uma modernização em grande escala de novo com o Itaboraí no Ministério da Fazenda então ele vai ser um baita estadista para o Brasil se o Brasil não foi brutalmente colonizado economicamente sobrepujado na geopolítica e assemelhados foi graças a atuação econômica do estadismo de Rodrigues Torres e também a doutrina de chancelaria de diplomacia do seu concunhado o Visconde do Uruguai e ambos atuando juntos no Ministério inclusive desde do regente Araújo Lima lá em 1937 se veio o nome Triunvirato Saquarema por que que tem esse nome faz alusão ao Império Romano ao Triunvirato mas a grande questão é que existiam três grandes nomes muito próximos no Partido Conservador e que eram implacáveis na política que era o Rodrigues Torres na Fazenda o Visconde de Uruguai o José Paulino na diplomacia e o Sébio de Queiroz na Justiça quando você tinha esse time aí meu amigo era tipo era o trio R da seleção brasileira os caras eram bravos e a oposição meio que tremia na base já de ver essas grandes cabeças com a morte do Bernardo Pereira de Vasconcelos a gente vê a ascensão de Araújo Lima como grande chefe conservador e posteriormente a morte de Pedro de Araújo Lima o último e o mais longevo dos conservadores daquela nata primária lá do regresso e tudo mais vai ser Rodrigues Torres ele vai ser o cabeça a imagem do Partido Conservador por algumas décadas ali do segundo reinado então ele é uma figura muito importante deixou suas marcas é até legal você pega lá o gabinete do Araújo Lima era chamado de gabinete o gabinete das qualidades devido às figuras conservadoras de alto renome que integravam então assim não querendo dar cartelada mas apenas o renome a experiência já diz o estadismo do Itaboraí inclusive ele vira visconde quando em 1854 ele é chamado para compor o conselho de estado o que acontece o poder executivo ele passou por algumas mudanças como vocês sabem a constituição de 1824 previa quatro poderes só que acontece o poder executivo era chefiado pelo imperador e o poder moderador também isso só vai vir a ser separado no parlamentarismo em 1847 que aí o próprio imperador decide separar as duas coisas o executivo seria presidido pelo presidente do conselho de ministros que iria compor o conselho enquanto o imperador ficaria só no poder moderador o que acontece é que como o poder moderador tinha muitas prerrogativas e que sobrepunha os demais poderes para harmonizar eles ele necessitava de uma responsabilização então com grandes poderes vem grandes responsabilidades então para o imperador até para não desgastar a sua própria imagem a instituição monarquia ele não podia errar vamos ser bem sinceros porque isso causaria um debacle do regime muito grande então foi instituído desde lá de 1824 o conselho de estado que é um um conselho de notáveis vitalícios que o próprio imperador chamava para compor uma vamos dizer uma mesa redonda e toda a ação que o imperador ia tomar ele tinha que ouvir ele não precisava catar mas ele era obrigado a ouvir a opinião dos conselheiros sobre cada decisão que ele ia tomar e vai lembrar também que quando ele ia contra a maior parte dos conselheiros ele tinha tipo um ato de consciência ó fui aconselhado e se der merda foi eu que fiz então assim era uma instituição muito interessante porque você pegava os principais anciões da sociedade os mais inteligentes as figuras políticas mais calibradas e às vezes cada um de um temperamento tinha que chegar um consenso ali na mesa com o imperador para melhor aconselhar as suas ações e nesse caso em 54 o Itaboraí Rodrigues Torres é convidado a compor já que ele saiu seu ministério acabou em 1853 então ele além de senador passa a integrar o conselho de estado e uma vez integrando o conselho de estado e reconhecendo seus serviços à pátria ele recebe o título de visconde e utiliza a sua terra natal lembra que ele nasceu lá na vila de Itaboraí no Rio de Janeiro então ele se torna o visconde de Itaboraí está aí a origem do título dele a grande questão é que ele vai ter uma vida mais pacata ele como eu disse não era um cara cheio das oratórias e tudo mais ele era mais atento aos dados mais sistemático então assim a atuação dele como conselheiro não é muito diferente da atuação dele como senador ele fica muito voltado às questões econômicas ele não tende a entrar a fundo nas minúcias políticas que ocorriam assim os eventos vão passando meio que inerentes a ele e como eu disse com a morte dos grandes chefões do Partido Conservador e ele sendo um senador sendo um conselheiro de estado meio que e tendo o peso da experiência sobre ele ele que vai se tornando até por eliminação dos mais antigos ele é o que sobrevira o chefe do Partido Conservador e é interessante que da nova geração vamos dizer assim de políticos conservadores quem vai querer seguir carreira política não é nenhum filho dele é o filho do Paulino Soares que é o Visconde do Uruguai que inclusive vai receber o mesmo nome do pai e depois vai receber o título de Visconde do Uruguai 2 só que o legal é que como o Visconde do Uruguai faleceu razoavelmente cedo quem criou o segundo Visconde do Uruguai na política foi Itaboraí então meio que o filho do Visconde do Uruguai era seu sobrinho porque eles eram concunhados então o Visconde de Itaboraí meio que treinou o sobrinho na política ensinou ele a ter moderação como que funcionava o regimento da casa tipo uma relação bem mestre pupilo mesmo e é legal que depois da morte do Visconde de Itaboraí quem vai ascender como único com moral com know-how vamos colocar assim pra assumir essa cara de nova liderança pós essa geração grandiosa no Partido Conservador vai ser o segundo Visconde do Uruguai é meio que um momento de odio né nova geração mas o que acontece ele vai ter esse período como senador e conselheiro mais menos sem grandes eventos na sua carreira vai só ganhando assim o suco da experiência e ele é convidado a voltar como presidente do conselho de ministros ou seja ser primeiro ministro pela segunda vez em 1868 contexto em 64 estoura a guerra contra o Paraguai então tem um aumento gigantesco em gastos militares o exército compra empréstimo inflação o país estava explodindo inclusive foi devido esse problema administrativo que o imperador chamou ele pra compor governo porque ele é a luneta do império ele é formado em matemática toda vez que esse cara sentou no ministério da fazenda o Brasil prosperou então vou chamar esse cara pra compor governo novamente ele vai ser ministro da fazenda e primeiro ministro e ele vai ter um gabinete de um pouco mais de dois anos e esse gabinete é meio tipo assim ele soluciona os problemas colocados pra ele na mesa mas termina de uma maneira triste não por conta das suas capacidades mas por um fator externo que acontece como a guerra acaba em 1870 ele tá pegando o estado totalmente com contas absurdas então ele consegue controlar a inflação de novo atrair empréstimos atrair investidores pro Brasil o Brasil começa a entrar nos trilhos de novo assim ele controla muito bem a situação mas com o término da guerra ou melhor dizendo ali nas ali em 69 70 já via que o negócio ia acabar Paraguai não tinha mais como se manter na guerra então meio que já ficava aquele cochicho ali e aqui sobre e aí qual que vai ser a política do Brasil pós guerra a guerra vai deixar de ser o tema central o que vai vir na sequência e o movimento abolicionista crescia e começava entrar em tramitação o projeto do ventre livre inclusive vai ser aprovado né a grande questão é que Itaboraí vem do Partido Conservador que tinha uma grande base de latifundiários grandes eleitores eram fazendeiros só que acontece eu não quero fazer aqui uma análise porca de ai está a serviço das elites e blá 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 que você pode ver em qualquer canal a minha questão aqui é olhar mais a fundo na história Itaboraí ele tinha essa visão extremamente pragmática uma visão de causa e efeito metodológica então ele percebia que olha precisava de mais tempo para discutir essa lei até para dar tempo dos fazendeiros se prepararem e maturar essa ideia no debate público se quiser de sopetão os fazendeiros que são o sustentáculo da economia vão se voltar contra o império a monarquia cai será que o que eu quero eu esconde Itaboraí tá bom estou colocando na cabeça dele é ignorar todas as últimas quatro décadas de trabalho que eu e meus falecidos companheiros demos suor e sangue para consolidar as instituições imperiais é sério que a gente vai jogar tudo isso fora simplesmente para passar uma lei de qualquer jeito a qualquer custo não então vamos sentar e vamos ver isso aqui direito e o que acontece o imperador iria fazer a sua primeira viagem internacional para a Europa ele iria para a França e a França era cheia de intelectuais tinha um movimento anti-escravidão lá e o imperador trocava correspondência com artista com intelectual ele tinha essa pompa de ser um o imperador cidadão o imperador das artes das ciências e ele não queria ir para a Europa como o imperador do país escravocrata então ele queria dar uma sinalização de que as coisas estavam encaminhadas para acabar e para isso ele tinha um prazo limite que era quando ele ia embarcar para ir então ele queria aprovar essa lei de qualquer jeito quem assistiu as outras revisões sabe que o parlamentarismo brasileiro é as avessas justamente porque o primeiro-ministro o presidente do conselho de ministros ele não tem autonomia na prática ele está ali como um mero executor dos projetos do imperador e todas as vezes que um primeiro-ministro não queria executar esses projetos ele já era substituído por outro e era por isso que o sistema era tão via de regra isso era uma coisa muito boa do regime porque permitia a continuidade dos projetos mas particularmente nesse caso aqui eu dou mais razão ao Itaboraí e olha que eu estou falando sobre uma posição extremamente polêmica que é tipo ser contra a lei do vento livre mas não é bem isso porque veja bem a preocupação dele como estadista é o remédio amargo tipo assim não adianta você querer fazer uma sinalização de algo bom se isso vai trazer uma ruína muito maior para o país é melhor você fazer isso de maneira centrada direito com cuidado justamente para a gente não perder o nosso desenvolvimento histórico e civilizatório até agora só que o imperador não tinha tempo para isso ele queria posar de homem culto e liberal então o que acontece ele não notifica Itaboraí que ele está querendo tirar ele do poder Itaboraí até podia se continuar mas não era nada declarado o que acontece que o imperador começou a literalmente conspirar contra ele foi consultando gente que poderia substituir foi vendo hipóteses tipo assim ele lá trabalhando firmemente seriamente na frente do estado então assim todo o parlamento já sabia que ele ia cair só ele que não então ele ia nas sessões e tipo os parlamentares ah foda-se isso aí já já é um morto político já e está achando que vai passar algum projeto tipo assim tudo começou a deglingolar porque todo mundo sabia que ele ia sair do governo menos ele mesmo porque o imperador não teve a decência de ir como o homem falou ó acabou eu quero ser eu quero lacrar aqui mesmo pode sair eu quero a lei do ventre livre pra amanhã tá entendendo então foi uma coisa que o Visconde levou pro coração mesmo como uma ofensa uma mácula na sua integridade pública pela forma como isso foi feito ele sai bem puto do governo porque tipo assim eu fui eu fui traído porque eu tô defendendo as instituições do império porque eu não tô sendo um macaco igual o imperador que quer fazer tudo de qualquer jeito ele ficou puto a grande questão é que ele foi sucedido pelo Pimenta Bueno que era um político que auxilia era bem próximo do imperador porque ele tinha uma visão de abolição a longo prazo então ele era um abolicionista assim mais convicto do que Itaboraí mas pra ontem vamos dizer assim e ele estaria comprometido em passar a lei do ventre livre o que acontece é que como o Visconde previu o gabinete do Pimenta Bueno não durou mal durou cinco meses ele caiu por inaptidão política não soube articular as coisas ou seja vitória por Itaboraí aí hein rapaziada a grande questão é que após Pimenta Bueno veio o gabinete do Paranhos né o Visconde do Rio Branco pai do Barão do Rio Branco esse que conseguiu tocar os projetos à frente desse aí era bem mais puxado pro escravismo de verdade não era nem questão só pragmática Paranhos foi um grande diplomata foi um grande estadista do império mas um maçom convicto um assim ele era realmente anti-abolicionista uma figura bastante controversa pra dizer o mínimo e lógico ele também tá envolvido na questão religiosa porque é ele que faz o complô pra mandar prender Dom Vital então você pode ver que o final do império é meio triste demais mas até esse momento ali da guerra do fim da guerra do Paraguai você vê que existia uma geração de estadistas realmente comprometidos com um projeto de país com uma noção de estado central de desenvolvimentismo porra cara eu particularmente sou extremamente fanboy desse período do império que vai ali de 30 a 70 porque é quando a gente vê o auge do partido conservador e de um pensamento autenticamente brasileiro por mais que as influências deles fossem diversas por exemplo Itaboraí na juventude teve influência do pensamento norte-americano do pensamento inglês do centralismo francês mesmo só que nem por isso isso maculou a ação política dele ele colocou seus interesses nacionais e o seu pragmatismo à frente dessas paixões ideológicas então é bem interessante em 72 só pra gente fechar aqui né Itaboraí vai falecer já em idade avançada vai ter causas naturais uma doença morri então ele já viveu quem é que viver já viveu ali 70 anos no século 19 isso era coisa pra burro então ele tem uma vida política extremamente agitada troca o pé pelas mãos porque geralmente você vai ver os outros estadistas começam como parlamentar e aí vira não sei o que e aí vira ministro ele não ele já chega como ministro depois vira deputado vira governador depois vira senador vira conselheiro de estado ele alcança as posições de maior prestígio da época né e eu acho que é isso que é a beleza da biografia dele enfim é isso aí esta foi a história da luneta no imp... peraí eu me confundi aqui mas essa aí foi a história da luneta do império e bom se você gosta deste conteúdo aqui eu peço que você fortifique esse vídeo aí com um comentário com um gostezinho se inscreva aí no canal porque essas revisões aqui não alcançam tanta gente quanto outros vídeos mais de bobageado de assuntos em alta então se você gosta disso aqui me ajuda a divulgar e lógico se você quer conhecer mais sobre o país mais figuras nacionalistas mais sobre biografia nacionalista e livros e afins a gente tem um clube de membros aí a partir de 3 reais você já vai estar me ajudando demais mas se puder vire aí um barão um visconde um duque quem sabe seja um aristocrata aqui do canal e lá no clube de membros a gente desenvolve a academia nacionalista onde eu trago biografia de outros autores a gente analisa as obras dos expoentes do nacionalismo brasileiro então vale a pena é um conteúdo bem legal e é isso aí você vai estar ajudando demais o canal eu vou ficando por aqui então fique com Deus e até um próximo vídeo